Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, como eu falei lá na live sobre o projeto novo da Escola de Salgados, eu preciso da sua ajuda, tá? Você que segue a Escola de Salgado há bastante tempo e teve a sua história financeira mudada pela Escola de Salgados, ou seja, hoje você vende algum produto da Escola de Salgados, você tem sua loja montada por através da Escola de Salgados, chegou a hora de você participar, tá? Nesse projeto, você vai entrar no link que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e vai contar a sua história, tá? A Escola de Salgados quer partilhar também a sua história com as outras pessoas. Assim como você impacta e me deixa emocionado com a sua história, também quero fazer com que a sua história chegue a outras pessoas também. Fazendo um rol que elas comecem, aonde você começou, comecem a ter coragem de colocar a mão na massa e conquistar também um sonho, tá bom? Conto com vocês, é só entrar lá nesse link, lá você vai contar a sua história e o que, qual a experiência que você teve com a Escola de Salgados, tá? Eu conto com vocês, um beijão e até mais!